Ah, o valente de Deus, em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer resistir Que terrível arma é usada pra pensar, pra analisar sua fé Canções de sangue, logo após uma vitória A estuda de um desastre ou contra-traumar A dor de uma perda ou a dor da traição A quebra-se a aliança, cariça e a violão Se alguém está assim, preste curta a missão Ouça o que vem do coração de Deus Quem tem de guerra, nunca vai me mostrar Não faz a corada, não faz a corada Quem tem de guerra, nunca vai me adorar O desastre, o desastre, a cura, a cura O desastre, o desastre, a cura, a cura